E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui mais um exercício de vestibular e vamos começar com esse exercício de química orgânica. Deixa eu ajeitar aqui, ficar reto para vocês. Vamos lá. Na coluna 1, abaixo, encontra-se listado as fórmulas de diferentes substâncias químicas e na coluna 2 estão listados os possíveis nomes para elas. Então está aqui, coluna 1 e coluna 2. Seria como aquele jogo de fazer ligações, tá gente? Olha só, você olha aqui na coluna 1 as fórmulas e procura na coluna 2 onde estaria o nome dessas fórmulas. Então pega o número 1 aqui e coloca onde você acha que é o nome dessa estrutura aqui de cima, tá bom? É um exercício bem facinho, bem simplesinho de ser resolvido. Então vamos lá, tem 1, 2, 3 carbonos, match, et, prop, certo? Só tem ligações simples, propano, porque aqui é um hidrocarboneto, então é propano o nome dele. Prop, 3 ligações, toda simples é an e ou é terminação de hidrocarboneto. Propano está aqui, então a gente marca aqui 1 propano, certinho? Vai, o 2, a gente tem match et, são dois carbonos, né? Então aqui seria um etano, certinho? Etano e a gente tem aqui um cloro. Quando você tem o cloro e o etano, você pode chamar ele de cloreto. Cloreto de etila, tá bom? Aqui a gente tem a alternativa que diz cloreto de etila, tá? Ou a gente fala cloroetano, também é um nome que pode ser dado aqui. Como aqui é o número 2, a gente coloca aqui, ó, cloreto de etila, 2. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então é um butano. Butano porque são só ligações simples. O 3 aqui é no butano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos fazendo ligações simples. São hidrocarbonetos, então aqui o 4 é aqui no pentano. Certinho. Match et, prof, but, pent. Pentano, 5 carbonos fazendo ligações simples. E é um hidrocarboneto. O único que nos resta para o cloreto de metila é o cloro aqui com o metil. A gente chama de cloreto de metila e tá aqui o 5 aqui embaixo. Então a gente vai procurar a alternativa que diz 4, 3, 1, 2, 5. 4, 1, não é essa. 4, 3, 1, 2, 5. Letra C, essa é a alternativa correta. Está aqui embaixo, olha só. Desculpa, eu fiquei marcando aqui sem vocês estarem visualizando, mas está aqui. A alternativa que apresenta a associação correta de cima para baixo é 4, 3, 1, 5, 2. Foi o que a gente encontrou aqui. 4, 3, 1, 5, 2. 4, 3, 1. Opa, opa. Ih, rapaz, errei. Não é essa letra C não. Aqui, ó. 4, tem que ser 4, 3, 1, 5, 2. Está aqui. Na verdade é 4, 3, 1, 2, 5. Olha só. 4, 3, 1, 2, 5. É a letra E. Não é a alternativa C. Essa aqui está errada. Falso. Essa aqui é a verdadeira. Bom, pessoal, é isso aí. Até eu estou errando aqui, meio desconcentrado. Então, fiquem bem concentrados na hora de fazer o vestibular de vocês. E, por favor, se for para errar, se for para rasurar, rasura na prova, mas não rasura no gabarito. Tá bom, pessoal? É isso aí. E até a próxima videoaula.